Voltei, dessa vez mandando um papo consciente Graças a Deus, mais um sobrevivente Em um caminho sem volta, na revolta O que a gente planta, não devemos sentir medo da colheita Andar bolado, fugindo dos bota preta Ali eu transformava em mente imobada Lá no beco, por diversas tretas sempre eu passava Para ter paz, muitas vezes guerreava Sempre juntando inimigos, que sinistro E na quebrada, por muito sempre considerado Na bandida a gente tinha alguns aliados Com maldade na mente, um delinquente Sempre achei que estava no paraíso Tantas mulheres, muita droga pra torrar Várias peças e munições, sempre agindo Nas madrugadas minha mãe, sempre a hora Sempre achei que estava no paraíso Tantas mulheres, muita droga pra torrar Várias peças e munições, sempre agindo Nas madrugadas minha mãe, sempre a hora Um certo dia, tive um sonho com livramento E me bate um arrependimento Um sonho real, na moral No outro dia, rolou um tiroteio na favela Minha mãe, orando na janela Deus proteja meu filho Eu suplico, e me pegaram Dois menores me botaram de joelhos Armas em punho, entrei em desespero Orei em silêncio, aí ficou tenso E atiraram De suas armas nada saiu Percebi que Deus sempre existiu Hoje estou no caminho certo E te sigo Sempre achei que estava no paraíso Tantas mulheres, muita droga pra torrar Várias peças e munições, sempre agindo Nas madrugadas minha mãe, sempre a hora Sempre achei que estava no paraíso Tantas mulheres, muita droga pra torrar Várias peças e munições, sempre agindo Nas madrugadas minha mãe, sempre a hora O paraíso é Deus O paraíso é Deus Sou provável, viva que ele age Sou provável, viva que Deus age Mil cairão a teu lado, dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido 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 Obrigado.